Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, não. Isto é mesmo GG. Né? Acho eu. É, Matinhos, tem calma contigo. Não te percebi-te. Bem, bem tirada, bem tirada. Eee, tu vais fazer isso assim, Matinhos. A grande da defesa, de merda. A grande da defesa, de merda. Foi isto? Bateu mal, bateu mal. Calma. Tch, 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 tch. Eee, Matinhos, é sério, mano. Uhuuu. Fiz uma desmarcação do caralho, por acaso. Fiz uma lá dentro. Vai buscar. Vem cá com este, ok. Vai buscar lá dentro. Vai buscar lá dentro. Vai buscar lá dentro outra vez. Só para... Só para ter... Assim é fácil, tens de ter calma. Não, meu Phoenix. Agora defende isto. Agora defende isto. Está te refazendo... Só para até... storms... Que tav fotos. Hum, tem boost. Ai, cagando a gola, o que é isto, o que é que foi isto, meu deus? Olha lá foi a rotar, o que é que foi a rotar, o que é que foi a rotar, o que é que foi a rotar? Não há condições, assim não há condições, não, assim não há. Por que eu não joguei com este carro mais cedo? Não, pronto, já estás a começar a escambar, não é? Chegas aos 9, é sempre a mesma coisa, tu. Não há condições de ir para o carro, não há condições de ir para o carro, não há condições de ir para o carro. Não há condições de ir para o carro, não há condições de ir para o carro, não há condições de ir para o carro. Não há condições de ir para o carro. Hum... Hum... Ah, haha, 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 haha. Oh. Um chapéu, um chapéu, um chapéu! Um chapéu, um chapéu! Desum, só assim, só assim, desum, só assim naquela. Ai, cagada a golo! Cagada a golo! Onze, meu! Onze, nossa senhora! Éh! Tando assim com um bocado, da pontaria um bocado má, né? Mas pronto, está-se bem! Olha! Sarp para sempre! Olha! Nice, nice! Está-se bem! Obrigado! Toma! Vai buscar! Adráulico! Viste viram o Adráulico? Ai não! Pronto! Mais uma vitóriazinha! Vamos lá ver! Ui, ui, ui! Deixa lá ver! Os Rebel ganharam o 4-1! Porra, meus gás estão meio atrás de um gás, meu! Os Morados 4-2, os Paiolinhas 2-0 e os Mammoths 2-1. Estes gajos andam mesmo a querer dar uma tareia a um gás. Vamos jogar contra os Cyclones. Jesus, estes gajos querem mesmo dar uma tareia a um Matinas. Mas bora lá, a gente dá uma tareia nos Rebels. Ui, ui, isto está bonito. Está nice ali com as cores. Mas é uma Matuna lá dentro, é obra. Foda-se o cabrão. O que eu sou, bláçado, não está bonito. Vamos buscar a Arpa. Então, vai brincar com isto. Vai brincar com isto. Vais a bailar. Bailando. só assim, só assim pra ti, meu amigo não acertaste na porra da pelota não acertaste na pelota não não acertaste na pelota tá obrigado cá foste é, Mati, não é só tu desvias a própria bola do golo tu és maluco ai Jesus, é gol é gol, ele marca por mim ele marca por mim, ele marca ai o que, ai o que mano ele marcou, o gol, por mim Jesus, madafucking toma lá mais um, vai buscar morangos 4-0, isto vai aos 10-0 10-0, capote mesmo vai ser campeão, só com os capotes que eu estou a dar bota-se, Mati, não é só o tacho que não deve ser próxima temporada vou ter que aumentar o nível toma e vai buscar a pelota 5-0 5-0 5-0 5-0 isso tem, não foi suficiente, rápida a pre braucht commence foda-se isto está muito largo de corpo isto está muito largo de corpo essa e vai outra vez bom 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 Ao lado Bum Bum Ao lado E defendas Está na frente tudo Oh maluco Atual Retiro Tens 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 Ah, Zezé! Easy! Easy, meu amigo! Easy! Toma lá dentro, vai buscar morango! Vai, vai, vai! Vai buscar morango! Vai, vai, vai! Vai buscar! Bom, 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 bom! Ah, cabrão! Cabrão, 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 cabrão! Ah, filha de uma porra! Ai, ai, Jesus que ele marcou! Eu tenho que sofrer sempre um golo, meu Tom! Se eu não sofrer a porra de um golo, quem é que vai sofrer? Ah, aposto, meu! Vou fazer isso outra vez ao poste, meu! Tu e os postes, meu! Se fosse... Para jogar aos postes, não jogavas tu, cara! Venhas cá, tipo lambuças! Toma lá, só para não estar a ver aqui tipo lambuças! Só para não estar a ver tipo lambuças! Só para não estar a ver tipo lambuças! Só para não estar a ver tipo lambuças! Ai, Martinas! A sério, Martinas! Dê o primeiro toque ao meu lado! Isto é tipo aquela cena! Tô deixando... Falando que só assim não vale, mano! ... 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 hijos ... ... O ... ... ... ... ... Oh meu deus! Fonix ou Matinas! Também estás todo a desarolho! Não vais ao alcoolista que nem é preciso! Foda-se! Perdeste uma oportunidade louca! Fonix! Outra vez! Foda-se! Nossa Senhora, mano! Nossa Senhora, meu! Oi! Bem da ficha este efeito! Olha, olha, olha! Rodinhas, bicho! Bem! Vencemos este jogo, né? Bora lá ver agora! Quem ganhou aqui? Os Rebels ganharam outra vez! Oh Jesus! Os Rebels ganharam outra vez! Perdão! Isto está mesmo complicado, meu! 5-0! Ai, eles estão iguais a mim, meu! Só aqui que a gente joga contra os Rebels! Pô, os Rebels é muito poderosos! Mas pronto! A gente ganhou! Os Cyclones, né? 3-1! Maior goleada até hoje, aqui nesta temporada, né? Os Monarchs ganharam 2-1 aos Rovers! Os Rebels ganharam 3-0 aos Pioneers! Os Mammutes ganharam 4-0 aos Bombers! E os Express ganharam 2-1 aos Dragons, ok? Bem, para a próxima semana, pessoal! Próximo vídeo, né? Neste caso! Vamos estar a jogar contra os Dragons, ok? Os Mammutes vão jogar contra os Rovers! Os Express contra os Rebels! Os Cyclones contra os Bombers! E os Pioneers contra os Monarchs! Bem, pessoal! Vou ficar por aqui! Espero que tenham gostado, né? O próximo vídeo já estará bem! Vamos ter aí mais dois joguinhos, né? Este contra os Dragons! E o próximo contra os Bombers! E a seguir vamos jogar contra os Rebels! No próxima semana, né? No próximo vídeo! Vamos ver como é que corre aqui! O nosso adversário direto, né? Vamos ver como é que corre! E depois vamos acabar aqui a temporada! Vamos ver se a gente consegue ganhar! Mas, pá! Vamos ver, né? Isto, os Rebels são mesmo aqui ranhidos! Se a gente conseguir ganhar os Rebels, está tranquilo! Bem! Ficar por aqui! Espero que tenham gostado! Tchau, tchau, tchau!